Seja bem-vindo a mais um jogo de enigmas, estilo o que é o que é. Nesse vídeo teremos 30 dessas perguntas para desafiar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Esse é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Quiz número 1 O que é o que é? Todo mês tem menos abril. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O relógio Quiz número 3 O que é o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e nem é gente. O alho Quiz número 4 O que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. O talher Quiz número 5 O que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é. O pneu O pneu Quiz número 6 O que é o que é? Anda com os pés na cabeça O piolho Quiz número 7 O que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. O buraco O buraco Quiz número 8 O que é o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. O buraco O rabo do cavalo Quiz número 9 O que são vários pontinhos amarelos na parede? Fandangos alpinistas Fandangos alpinistas Quiz número 10 O que é o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha A ponte Quiz número 11 O que é o que é? Se alimenta de léguas O que é o que é? Está sempre no meio da rua e de pernas para o ar Quiz número 10 A letra U Quiz número 13 O que o zero disse para o 8 Quiz número 11 Que Cinto Maneiro! Quiz Número 14 O que é o que é? Pode passar diante do sol sem fazer sombra. O Vento Quiz Número 15 O que é o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha. A Luva Quiz Número 16 O que é o que é? Anda com a barriga para trás. A Perna da Gente O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar. Uma Caixa de Fósforos Quiz Número 18 O que é o que é? Nasce a socos e morre a facadas. O Pão Quiz Número 19 Qual é o animal que não vale mais nada? O Javali Quiz Número 20 O que é o que é? É, entra na água e não se molha. A Sombra Quiz Número 21 O que é o que é? Cai de pé E Corre deitado A Chuva Quiz Número 22 O que é o que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. E quando a gente deita, ele fica em pé. O Pé Quiz Número 23 O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. O Abacaxi Quiz Número 24 O que é o que é? De dia tem quatro pés, e de noite tem seis. A Cama Quiz Número 25 O que é o que é? Fica cheio de boca para baixo, e vazio de boca para cima. O chapéu Quiz Número 26 O que é o que é? É grande antes de ser pequena. A Vela Quiz Número 27 O que é o que é? Voa sem ter asas, e chora sem ter olhos. Quiz Número 28 A nuvem Quiz Número 28 O que é o que é? É surdo e mudo, mas conta tudo. O livro Quiz Número 29 O que é o que é? Sobe quando a chuva desce. O guarda-chuva Quiz Número 30 O que é um pontinho verde brilhando na cama de um hospital? Uma ervilha dando a luz Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, temos outros super legais para você assistir.